Boa noite! Eu sou a Camila, administradora do TAC Renata, e esse é um vídeo que eu queria gravar há muito tempo. Curiosidades sobre o JN. No dia 1º de setembro de 1969, estreava o Jornal Nacional, com Cid Moreira e Hilton Gomes na bancada. Como vocês podem ver, o JN sempre teve dois apresentadores, embora antes fossem dois homens e não um homem e uma mulher. A dupla Hilton e Cid durou até 1981, quando aconteceu uma troca que ninguém fala muito sobre. Hilton Gomes foi substituído por Ronaldo Rosas, que passou só um ano no telejornal, antecedendo o Sérgio Chapelein. O Chapelein chegou lá em 1972, formando com Cid uma das duplas mais icônicas que já apresentaram o jornal até hoje. E muita gente não lembra, mas essa dupla icônica teve um período de ato, porque o Chapelein saiu da emissora temporariamente em 19... Calma, 19... e quanto? 1983. O Chapelein saiu da emissora em 1973 e no lugar dele, no Jornal Nacional, colocaram o Celso Freitas, que passou seis anos na bancada junto com o Cid, até o Chapelein voltar em... 79? É isso? 89. Eu tô com um caderno aqui. Essa figura inabalável do Cid Moreira, que tava lá apresentando o jornal desde a criação dele, em 1969, foi substituída pelo William Bonner, que tá apresentando desde 1996. O jornal tinha sido reformulado e o William estreou junto com a Lillian Pitchfeebe, que passou dois anos no jornal, até aí comandou o Jornal da Globo, em 98, dando espaço para a Fátima Bernardes. Como todo mundo sabe, todo mundo lembra, a Fátima permaneceu no jornal até 2011, quando saiu para se dedicar ao seu projeto no entretenimento, o Encontro. Ela foi substituída pela Patrícia Poeta, que passou três anos no jornal até também se dedicar a um projeto no entretenimento, e entrou a Renata Vasconcelos. A última vez que grande parte dos apresentadores se encontraram foi na festa de 50 anos do jornal em 2019, e a gente consegue identificar eles todos olhando para a foto, mas quem é essa mulher do lado da Renata? Essa, meus caros, é a Alice Maria, e ela é o próximo tópico que vamos discutir. Essa mulher é uma lenda do jornalismo brasileiro. Ela estava lá na criação do JPM. Ela foi a editora-chefe do jornal e é atribuída a ela a criação do famoso Padrão Globo de Qualidade Jornalística. Ela estava ali para produzir notícias e para criar um padrão para a televisão brasileira, junto, em parceria com a Armando. Coisas que hoje parecem beabá, óbvias. Isso tudo foi meio um ovo de Colombo que a Alice botou de pé. Se vocês se lembram bem, quando a Renata ganhou o Trofé Melhores do Ano em 2015, ela agradeceu a Alice Maria. Eu queria dar um beijo especial para uma pessoa que foi muito importante na minha carreira e eu também tenho certeza que sem o apoio dela, a confiança dela, eu não estaria aqui hoje. Alice Maria, muito obrigada. Mas por que isso? Porque a Alice também foi responsável pela criação da Global News, que foi onde a Renata estreou. Então, tipo assim, se Renata Vasconcelos chegou onde chegou, foi porque a Alice Maria, em algum ponto, viu muito potencial nela. E estava certa. E o próximo tópico é... Segunda edição. Pequenos nerds de televisão sabem que o jornal da Globo passou um tempo em riato. Então aí você me pergunta, mas Camila, eles simplesmente não tinham mais jornal naquele período da noite? Não é bem por aí. Existiu uma segunda edição do Jornal Nacional. Não se tem muita informação sobre essa segunda edição do jornal, mas ela ia ao ar de segunda a sexta entre 1981 e 1982. E o horário dela era uma coisa mais jornal da Globo mesmo. Era às 11h10 da noite. Sabe aquela lenda urbana da internet de que o primeiro plantão do 11 de setembro interrompeu algum momento muito importante de Dragon Ball? Então, tem uma lenda urbana da internet nessa mesma vibe, só que com o Jornal Nacional. Muita gente jura que nos anos 70, a música tema do jornal era uma música do Pink Floyd. O que não é verdade. A música sempre foi a mesma desde a criação do jornal, só que com arranjos diferentes. Só que, diferentemente do caso do Dragon Ball e do 11 de setembro, esse não foi um delírio coletivo. Tem um motivo para as pessoas pensarem isso. Muita gente confunde a vinheta do jornal com a vinheta de patrocínio do Banco Nacional, Grupo Nacional no caso, que passava antes do jornal. E essa sim tinha a música Summer 68 do Pink Floyd. Com o prestígio do Banco Nacional e das empresas do Grupo Nacional, você vai assistir agora a uma emissão jornalística da Rede Globo. Já teram nesse vídeo uma coisa que não é sobre o JN, mas é relacionada. Vocês já pararam para pensar que o nome do jornal é Jornal Nacional, mas tem notícia no mundo inteiro? Não só no Brasil? Então, porém, durante certo período nos anos 70, existia um jornal internacional. O Jornal Internacional foi ao ar de 72 até 75. Tinha como redatores a Sandra Passarinho e o Jorge Pontual. Nessa época, o jornalismo internacional ganhou força, porque como não se podia falar muita coisa do que acontecia aqui no Brasil por causa da censura do regime militar, os correspondentes tinham muito mais liberdade. Enfim, essas foram as 5 curiosidades que eu tinha para contar para vocês aqui hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato diferente de vídeo. Eu queria gravar ele há um tempão, na semana do aniversário do jornal, mais ou menos. Mas várias coisas deram errado e eu não consegui gravar na época. Mas enfim, estamos aqui. Compartilhem esse vídeo nos stories, eu digo se esperavam ou não. Tchau, gente!